Como ganhar dinheiro com marketing digital sem sair de casa? Olá, eu sou o Lucas Cruz, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Expert Digital. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como ganhar dinheiro com marketing digital voltado aí para iniciantes. O marketing digital é uma área que vem crescendo muito nos últimos anos e oferece diversas oportunidades para quem quer trabalhar em casa ou ter um negócio próprio. Se você está interessado em ganhar dinheiro com marketing digital, mas não sabe por onde começar esse vídeo para você, só lembrando, nós temos esse treinamento completo de empreendedorismo digital onde nós temos aqui mais de 100 horas de conteúdo do básico ou avançado que vai te ajudar a trabalhar como afiliado, criar seu próprio produto digital, criar seu site, trabalhar com dropshipping, criar uma loja virtual, Shopee, Mercado Livre, Marketplace, toda a parte de tráfego, enfim, são 25 treinamentos e mais de 100 horas de conteúdo com acesso vitalício e suporte de dúvidas. O link dele está aqui na descrição, é só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, primeiramente, o que é o marketing digital? O marketing digital é um conjunto de estratégias e ações de marketing que são realizados por meio de canais digitais, como a internet, as redes sociais, os aplicativos. E o marketing digital pode ser usado para alcançar muitos objetivos, como, por exemplo, atrair novos clientes, aumentar as vendas, fidelizar clientes ou gerar leads, que são os contatos interessados naquilo que você tem para oferecer. Tá, e como que eu posso ganhar dinheiro, então, com o marketing digital? Existem várias formas de ganhar dinheiro. Uma delas é o sistema de afiliado. O marketing de afiliados é uma das maneiras mais populares de ganhar dinheiro com o marketing digital. Nessa modalidade, você promove produtos ou serviços de outras pessoas, de outras empresas, e recebe uma comissão a cada venda que você realiza. Você pode pensar também como produtor. Se você tem um produto ou um serviço próprio, você pode vender diretamente para os seus clientes por meio do marketing digital. Você pode criar um e-commerce, um blog, ou uma loja virtual para poder vender os seus produtos. Você também pode trabalhar como consultor. Se você tem uma experiência em marketing digital, você pode oferecer os seus serviços de consultoria para empresas ou pessoas físicas. Você tem também o trabalho de criador de conteúdo. Se você é bom em escrever, gravar vídeos ou criar outros tipos de conteúdo, você pode ganhar dinheiro com o marketing digital criando conteúdo para empresas ou para o seu próprio público. E tem também o trabalho de freelancer. Mas você pode ganhar dinheiro com o marketing digital prestando serviços de freelancer para empresas ou pessoas. Enfim, para você ganhar dinheiro, é importante você escolher a sua área de atuação, criar um conteúdo que seja de qualidade. Depois de criar esse conteúdo de qualidade, você precisa promover para que as pessoas nos vejam. Para isso, você pode usar rede social, e-mail marketing e outras estratégias. Enfim, ganhar dinheiro com o marketing digital não acontece da noite para o dia. É preciso dedicação e esforço para ter sucesso. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui. E te vejo nos próximos vídeos. E te vejo nos próximos vídeos.